Procurando a internet, né, eu terminei achando um barbeiro japonês que trabalha aqui, em Amsterdã. E, pra minha surpresa, no hotel, cinco estrelas, eu acredito. Parece um hotel, um Sheraton da vida. E embaixo aqui tem uma sobreloja, tem uma área de lojinhas, e ele fica aqui, ó. Então, vamos lá? Sim, é verdade. Eu gostaria de você apresentar essa barbeiro japonês. É uma família. E meu inglês é terrível, então... Sim, vamos lá. Eu faço um japonês estilo de cabelo. E... Hoje eu faço um japonês. Ok, vamos lá. Ok, obrigado. E aí, vamos lá. Ok, obrigado. Ok, obrigado. É... É... É quase o mesmo. É quase o mesmo, sim. Mas eu não uso nada para a roupa. Eu só... Naturalmente. É, naturalmente. Ok, eu tenho algumas... Um... Não, não é problema. Mas... Ah, eu preciso. Ah... É, eu preciso. É mais essa parte do que esse lado. Então... Eu tenho um detalhe aqui. Um pouco de detalhe. E um pouco de a roupa. Sim, sim. Sim, sim. 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 Delema a roupa. Quanto tempo você fez a roupa? Sim, por pouco... Um... 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 Quanto tempo? 7 semanas atrás. Você gostaria de fazer uma linha como esse, ou um têper? A CIDADE NO BRASIL Sair do salão japonês agora, caraca que coisa! Tem esse hotel aqui, Hotel Okuma Amsterdam, hotel de uma rede japonesa. Viu o naipe do cara, pô tô com a cabeça aqui, parecia estar no balde de gelo, passou um frescura, o ice no final, com massagem na cabeça. Caraca, que coisa! Foi incrível! Valeu cada centavo. 70 euros. Mas foi demais. Aprendi com meu amigo Gastão que você paga pelo serviço. Por um bom serviço. Foi ótimo. Experiência única. E agora? Para descobrir qual é a minha bicicleta que eu me lembro mais. Acho que essa aqui. E aí? 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 Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei uma feijoada aqui, deu pra matar a saudade, mas é um rodízio, até agora só chegou a costela. Pachacinha. Depois de dois meses de viagem, achar uma feijoadinha, eu espeto. Você conhece esse nome, não? Pachacinha. Pachacinha. Não, você não se esquece, não se esquece, certo? É, mas... É suficiente? Dê-me essa parte, sim. Pachacinha. Pachaca holandesa, de repente. E é um baiano falando aqui do lugar. Mora aqui há sete anos. O baiano tem que sair da Bahia pra se destacar, né? Senão é difícil, tá? Só cansa, só nasce perda. Tava fim de tomar uma cachaçinha também. Fechando tempo com tomada. É do barril. A maior cultura de um povo é a sua comida, né? Sem dúvida. Você come a comida do seu povo, se sente em casa. Graças ao baiano aqui, pô. Se não fosse baiano, esse mundo nem existiu, acho que eu... É, eu acho. Eu acho que é saudade, né? Uau, mas tá ótimo. Cara da Bahia, né, pai? Não faz nada a minha boca. Só devo afinar, filmar no final. O melhor pudim de leite que eu comi na minha vida. Caralho. Porra. Lu. Vou te falar. Pedir a receita. Falou que é um cara que faz... Falou que o cara é muito bom, que ele faz 10 e não erra 1. Incrível mesmo, fantástico. Chama! Aí, salvei a playlist do lugar. Tava tentando roupa nova quando eu cheguei. Tô tentando agora morar e moreira. O gringo ia ficar feliz, hein? O gringo ia ficar orgulhoso. O amigo. O gringo não tá chegando no Brasil, nem tão lá. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Lhe chamar. Lhe chamar. Amanhã tá chegando o Pedrão, hein? Trazer ele aqui pra gente tomar umas cachaçinhas. Claro que as carnes do Espeto não eram, né? Não eram fogo de chão. Mas pra quem tá com saudade do Brasil, tá ótimo. Eu fumi demais. Olha o que tá rolando agora. O Seu Valença. Salvei. Se você começar a playlist sempre com o Jorge Bem, vai ser a fronte inteira só a coisa boa. Me diz seu nome aí, men. Você lá falou que ela é de Porto Seguro? Ué, isso aí da Bahia, né? Terra da Lambada, Porto Seguro. É, é. Que é também de Praulano. Sete anos já nessa brincadeira. A pessoa gosta de ralar no turismo, velho. Nas gringas, né? Porra. Tá certo. Você foi professor de Lambaropica lá, não? Pra Patriarca, não. Trabalhei muito como guia, mas não cheguei nessa profissão ainda não. É mesmo? Ené. Prezeca, Júnior Baiano. Júnior Baiano? É nóis, tamo junto. Parabéns aí pelo restaurante, hein, cara. Achei muito bom. Valeu, valeu mesmo. Porque você veio falar essa diferença aí que você falou pra mim. Qual? A diferença de... da... da Holanda e do Brasil. Ué, aí é grande, hein? Não, mas você resumiu bem. Queria que você falasse... Não, é organização, né, cara. Aqui é foda. Aqui, ó... Tudo funciona. Você paga, mas você ganha... Tem qualidade. A qualidade de vida aqui é outro nível do Brasil. Tem... Tem igual. Entendeu? É que nunca... Você trabalha a viver... No Brasil, você vir pra trabalhar. Que é uma pena, infelizmente. É. Mas é a realidade, é a realidade. Quanto ano você tá aqui, neném? Sete anos. Graças a Deus, eu vim, tô bem. Minha família, no Brasil, tá bem. Tá todo mundo bem, graças a Deus. Lá em Porto Seguro? Lá em Porto Seguro. Só o Viagro Afro. É. É. É... É, bacana, cara. Parabéns, hein. Fecha a minha continha aí. Como todo rodízio daquela tristeza no final, né? Mas foi ótimo. Voltando aqui pra estação central, damos dar uma voltinha. A cidade parece que tá meio apagada agora. Pouca gente andando de bike. As lojas já fechadas. Olha esse carrinho aqui, Kira. Tem vários, assim, micro-carros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.